Olá Tózé Gizé Tós, como é que é, tudo bem? Eu sou o Tózé e hoje vou-vos apresentar o primeiro programa de 5 melhores desculpas para faltar ao trabalho. Bem, e a desculpa que está no lugar número 5 é esta, Tô Chef, olha, eu hoje não posso ir trabalhar, não, 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 é que não me apetece. No lugar número 4 está a desculpa que vai aparecer a seguir, Sim Chef, não, eu hoje não vou trabalhar, é que o meu cão está triste, então, bem, e sem mais demoras, vamos já à desculpa número 3, não? Tô sim Chef, oh Chef, eu hoje não posso ir trabalhar, não, é que eu tenho uma consulta, é pá, desculpem lá, mas isto, isto já nem conta como desculpa, acho que, vamos, vamos pôr outra, vamos, hein, hein, vamos pôr outra, Chef, eu hoje não posso ir trabalhar, não, é que ainda não acabei a missão no GTA 5, então, e quase, quase no primeiro lugar, ou seja, é o segundo, temos a desculpa, Tô Chef, eu hoje não posso ir trabalhar, não, não, é que faleceu o meu peixe, então, e o vencedor, o grande vencedor destas desculpas, é este, sim Chef, Chef, eu hoje não posso ir trabalhar, é que tranquei a porta por fora, então, bem, tosés e zesé tos, depois destas desculpas todas, espero que tenham aprendido alguma coisa, que eu não aprendi, não, eu não aprendi nada, nada, até porque, já vou para ali, vou, 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 coisa não sei bem, hã? 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 coisa, hã? Ah! E não se esqueçam de subscrever à nossa página do Youtube, e colocar um gosto na nossa página do Facebook. Até já! Tchau.